Durante uma crise humanitária, alimentos, água, abrigo e medicamentos são as necessidades mais vitais das populações afetadas. No entanto, responder a essas necessidades durante uma crise está longe de ser uma tarefa simples. Apesar dos desafios da emergência, os humanitários presentes na resposta estão sempre prontos a ajudar as pessoas afetadas. Para enfrentar as dificuldades destes ambientes, a coordenação é essencial. O Logistics Cluster é um grupo de organizações que trabalham juntas para melhorar a resposta logística em emergências. O Programa Alimentar Mundial foi designado como agência líder deste grupo, devido à sua experiência no ramo da logística humanitária. A logística é a base de todas as operações. É o ponto de partida de cada atividade. Da mais simples à mais complexa. Para os humanitários, o desafio logístico consiste em mais do que mover bens de primeira necessidade do ponto A para o ponto B. Vejamos um exemplo. Esta organização humanitária tem como objetivo distribuir medicamentos a estas famílias. Estes bens precisam de ser transportados com urgência, mas os caministas locais abandonaram a zona. E não existem nem veículos, nem combustível disponíveis. Além do mais, a chuva e os deslizamentos de terra tornaram as estradas intransitáveis. As fronteiras estão fechadas devido a um conflito e os navios não podem entrar no porto. A mercadoria desta organização vai ter que ficar aqui, por agora. Mas onde a poderão guardar? E como podem rapidamente partilhar informações sobre estas limitações com as outras organizações presentes? Numa crise, o Logistics Cluster ajuda as organizações humanitárias, armazenando ou transportando, seja por estrada, mar, ar ou rio, a mercadoria que estas pretendem distribuir. Onde o acesso a combustível é limitado, agilizamos a sua distribuição. Também recolhemos e partilhamos informação logística vital para ajudar a comunidade humanitária a tomar melhores decisões. Por fim, também colocamos em prática um mecanismo de coordenação entre centenas de humanitários. Porque só trabalhando em conjunto, a comunidade humanitária é capaz de responder eficientemente às necessidades criadas pela crise. Ao disponibilizar suporte logístico através de coordenação eficaz e informação fiável, o Logistics Cluster garante que a comunidade humanitária consegue salvar vidas.